Sobre o que quer falar comigo? Sobre a minha irmã Ana Lúcia. Me leva até a Ana Lúcia. O que elas procuram? Peço que você confie em mim. Você vai ter que confiar em mim. Ele esconde. Eu estou disposto a tirar todas as suas dúvidas, desde que você me prometa que não vai procurar a sua irmã até chegar o momento certo. E quem de nós dois vai decidir qual é o momento certo? Poderá ser nesta sexta. Alô? Seis e quise da tarde. Quem tá falando? Nas últimas semanas de Três Vezes Ana. Três Vezes Ana.